O que é isso? Que a gente vai começar a nossa live de hoje. Deixa eu só ver aqui as configurações, colocar o áudio, padrão. Estamos vindo? Acho que sim, né? Beleza, deixa eu colocar um fundo aqui. Vou estar ao vivo no YouTube, tá? Pesquise aí por João Couto Designer, aqui no YouTube, que eu estou aqui. Beleza? Então é o seguinte, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nossa live hoje de aprofundamento para a nossa Semana da Independência com o Canva. Se por acaso você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de você se inscrever e assistir as aulas 1 e 2 que aconteceram da Semana na Independência com o Canva. Lá eu estou te mostrando como que é possível você hoje começar do zero e ter uma renda de 3 a 5 mil reais por mês trabalhando de casa com o Canva, certo? Só que para isso você precisa assistir as aulas. Olha, o pessoal está começando a comentar aí. Cheguei, boa noite. Um salve daqui de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Seja bem-vindo. Kelly Mar, boa noite. Vindo do Instagram, aula maravilhosa para o sinal. Que massa. Eu quero saber quem aqui já quer se tornar uma ou um DPE, que é um designer profissional estrategista. Alguém perguntou, e aí, Psyu, conhece o Fotopia? Então, dentro da minha mentoria, Tecaf Digital, eu ensino o Fotopia também, tá bom? Dentro da mentoria. Tem até gente de Moçambique aí. Fala, Caroline, tudo bem? Como é que está você? Aracaju, Sergipe e eu, Manaus aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. Camila também. Então, olha só. O pessoal aí quer se tornar designer profissional estrategista. Só qual que é o primeiro passo que você tem que fazer? Assistir as aulas, né? Tem que assistir as aulas lá. As aulas 1, 2 e 3. Quem concorda comigo que essas aulas gratuitas já é muito melhor do que muito curso pago que você recebe aí? Comenta aqui para mim. Se essas aulas que eu estou dando de graça, elas poderiam ser cobradas pela qualidade que é. Caroline, botou eu. Com certeza. Eu acredito que você deve ter visto já vários vídeos no YouTube sobre Canva, sobre qualquer outra coisa. E você nunca tenha visto um nível tão bom, tá? Quanto o que eu entrego aqui. Por quê? O que as outras pessoas cobram para poder ensinar, isso eu ensino de graça, tá? Ensinar a criar arte, ele é um ensino de graça. O que vai fazer diferença na sua vida não é você só criar artes melhores, certo? Não é isso que vai fazer diferença. Vai fazer diferença você criar artes melhores, mas você também aprender a vender o seu trabalho. Você aprender a divulgar o seu produto. A você não ficar com medo de cobrar um valor justo pelos seus trabalhos. Então, você acha que você consegue hoje ganhar de 3 a 5 mil reais por mês vendendo artes a 10 reais, a 20 reais, a 15 reais? Isso é muito difícil. É muito difícil você conseguir mil reais com isso. E por que que acontece? Por que que você cobra esse valor tão barato, tá? Por que que eu sei que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem pessoas que estão aqui que cobram esse valor. Ou cobram até menos que isso. ou nem cobram ainda, piorou. Nem cobra nada. Só que por que que isso acontece? Porque você usa o Canva? O problema não é o Canva. O problema é que você ainda não sabe como se posicionar. Como cobrar um valor justo pelos seus trabalhos. Como você vai se tornar, de fato, uma designer profissional estrategista. Então, se você está aqui comigo, tá? E você já decidiu que quer se tornar uma designer profissional estrategista, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. A partir de amanhã da aula 3, certo? Eu vou revelar uma grande oportunidade pra você pra que você consiga entrar na minha mentoria Tecaf Digital. Lá na mentoria, você vai ver amanhã, não vou dar muito spoiler aqui, tá? Mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Olha só, a Kelly comentou o seguinte, João, consegui fazer as duas artes apenas pelo celular e fiquei muito feliz porque você explica muito bem. Parabéns e obrigada por compartilhar com a gente. Então, olha aí, pessoal. Esses tipos de comentários aqui, ultimamente, nos últimos dias, eu recebi muitos, 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 muitos de pessoas felizes, satisfeitas, esperançosas por estarem vendo uma nova oportunidade de poder ganhar dinheiro em casa utilizando o Canva. Então, que bacana isso, né? Poder transbordar na vida de tantas pessoas aí que hoje têm a possibilidade de trabalhar de casa. Tem pessoas que querem trabalhar de casa pra cuidar dos seus filhos, tem pessoas que querem pra poder cuidar mais de si mesmo, às vezes pra poder ter mais tempo pra si mesmo, pra não precisar ficar se desgastando, ter que ir trabalhar longe, fora, em outro lugar, outra cidade. Isso desgasta muito. Pra você receber um salário mínimo só, isso é muito pouco. Você merece muito mais. Quero saber quem é que tá ansioso ou ansiosa pra aprender a arte que a gente vai aprender aqui hoje. Eu vou até compartilhar a tela com você aqui e eu quero que você me diga se você quer aprender ou não, tá? Eu só vou ensinar se tiver pessoas comentando aqui que querem aprender. Só deixa eu compartilhar a tela com você aqui. Beleza? Compartilhei. Eu quero saber pra você que tá aqui ao vivo se você quer aprender a criar essa arte aqui junto comigo. Se não tiver muitas pessoas comentando aí, eu acho que eu não vou ensinar, tá? Já senta o dedo no like aí que eu quero saber se você quer aprender a criar essa arte aqui. E aí, Psy, Kelly, comentou. O que mais? Tem que ter mais pessoas. Comenta aí. Quero saber quem é que quer aprender a criar essa arte. Quer aprender sim. Tem gente comentando no Instagram aqui, ó. O Camba já tá aberto esperando. Show de bola. Pra você que tá aqui no Instagram, eu indico você ir pro YouTube, tá? Vai pro YouTube que você vai conseguir enxergar a tela melhor. Aqui, talvez, você vai perder alguma coisa pra quem tá no Instagram. Então, pra quem tá no Instagram, vai lá e... e entra no YouTube. No YouTube, você pesquisa por João Couto Designer, que vai aparecer lá meu nome, tá? Daí você vai ver que eu tô ao vivo. Muito bem. Quero aprender? Então, todo mundo tá comentando aí. Eu, sim, eu quero. Quero aprender. Show de bola. Então, é o seguinte, pessoal. Essa aqui é apenas uma arte, né? Lembra que amanhã ainda, na nossa aula de amanhã, a gente vai criar outra arte ainda do nível profissional. Lembra? Pra quem já tá participando da semana gratuita, viu que na aula 1, a gente criou uma arte do nível iniciante. Na aula 2, a gente tá criando uma arte do nível intermediária. e na aula 3, eu vou te dar uma dica de ouro que vai deixar as suas artes mais profissionais. Beleza? Só que, pra isso, você tem que assistir as aulas lá pra você ver, né? Amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai aprender essa outra arte. Pra quem ficar aqui até o final dessa live, vai conseguir ver, eu vou mostrar, tá? Qual vai ser a arte que a gente vai aprender amanhã, 8 horas da manhã. Só que, você tem que ficar aqui comigo até o final, que no finalzinho eu mostro aqui qual que é a arte. Beleza? Eu quero, mas estou no trabalho. Quando chegar em casa, eu vou assistir. Beleza. Então, seguinte, pra você que já tem aí o Canva, já tá acostumado, né? Como que a gente faz pra poder criar uma arte nova no Canva? Como que a gente faz pra poder elaborar um novo projeto? Pra isso, você vem aqui no Canva, no Cucon, e vem aqui em criar um design. E depois, escolha post para Instagram quadrado. Essa é a primeira coisa, né? Fundo branco, a gente consegue criar a arte. Beleza. Eu já tenho aqui uma arte branca, né? Em branco. Eu vou iniciar a partir desta aqui. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai buscar um fundo pra nossa imagem. E aonde que a gente busca o fundo? Aqui na base de elementos. Sempre que você vai utilizar o Canva, você quer pesquisar uma foto, uma imagem, que seja uma textura, um desenho, um elemento, qualquer coisa que você queira pesquisar no Canva, você sempre vem aqui na barra de elementos, tá bom? Vem aqui e a gente vai pesquisar por fundo vermelho, tá bom? Fundo vermelho. Clica aqui em fotos e vai aparecer pra você uma gama de opções de fundo vermelho pra que a gente possa utilizar. Como você tá vendo aqui nessa tela, né? A gente utilizou aquele ali que já tem o fundo vermelho. Aí você vai me dizer o seguinte, João, eu tô utilizando o Canva gratuito, certo? E não tem um fundo vermelho aqui que me agrade. O que que eu posso fazer? Você pode colocar fundo textura e você pode escolher qualquer textura e qualquer cor pra que você possa utilizar. Por exemplo, eu vou pegar aqui essa aqui, ó, que é cinza. Você tá vendo? É um fundo cinza. Será que tem como a gente transformar esse fundo cinza em um fundo vermelho ou um fundo rosa ou um fundo azul? Será que tem como a gente fazer isso? Tem sim e você consegue fazer tanto aí no computador quanto também no seu celular. Como que a gente faz isso? Você vem aqui, clica na foto, vem editar foto, vai depois aqui em Duotone e aqui em Duotone você pode escolher qualquer opção dessas, tá bom? Eu vou selecionar a primeira aqui, a segunda na verdade, né? Que é cereja. A primeira seria personalizada. Vou deixar cereja. E aqui em Destaques nessa primeira cor eu vou colocar um tom de vermelho. Tá vendo? Ele já ficou vermelho aqui na nossa imagem que era cinza antes. Agora, aqui em Sombra eu posso deixá-la mais escura ou eu posso deixar ela mais vermelha. Só que se eu puxar o vermelho no topo eu vou perder a minha textura porque minha imagem vai ficar completamente vermelha. Então, nesse caso, eu vou deixar um pouquinho mais para baixo aqui para ela manter essa textura vermelha na nossa imagem. Tudo certo até agora? Olha só. Antes da gente continuar aqui, eu quero relembrar o seguinte, que essas aulas que eu estou te dando aqui é a pequena, é a ponta do iceberg de muitas artes que você vai aprender comigo durante essa mentoria Tecafa Digital que eu vou apresentar amanhã, tá? Amanhã mais informações. Mas se você viu a aula 1 lá, eu te mostrei alguns tipos de clientes que podem se tornar os seus clientes aí na sua cidade ou até mesmo na sua região. Na aula 2, eu te mostrei como que você pode encontrar esses clientes, né? E por que que eu estou mostrando hoje uma arte de hamburgueria? Porque é uma arte, é uma arte não, é um tipo de negócio que tem praticamente todas as cidades, né? Então, pode ser um excelente cliente para que você possa iniciar até você tomar mais experiência, mais coragem para você buscar clientes maiores, tá bom? Então, isso aqui é uma excelente forma de você conseguir já montar o seu portfólio enquanto mais tipos de artes diferentes você tiver no seu portfólio, melhor, porque o seu cliente vai ver que você consegue atender qualquer tipo de negócio, né? Isso é muito bacana. E através da metodologia que eu desenvolvi, que é o método Tecaf, você vai conseguir criar artes de qualquer nicho, não importa o nicho que for, você vai conseguir criar essas artes, tá bom? Muito bem, então, voltando aqui na nossa aula, a gente colocou um fundo que era cinza, a gente transformou esse fundo em fundo vermelho, né? Agora, qual que é o próximo passo da nossa arte aqui? A gente vai aqui em elementos e vamos pesquisar por madeira, e se vai aparecer em madeira, provavelmente não vai aparecer, somente toco, será que vai aparecer? É, tipo assim, toco de madeira, né? Deixa eu ver o que tem aqui, aqui, essa imagem aqui. Esta aqui, no caso, ela é utilizando o Canva Pro, certo? O que você pode fazer? Você vem no Google e pesquisa, então, por esse termo ali que eu coloquei, que é madeira, toco, e pode pesquisar por PNG, né? Coloco aqui, PNG, para ver o que vai aparecer. Já apareciam aqui algumas imagens para a gente, essa aqui, a princípio, está ok, né? Só que eu queria que ela estivesse assim, nesse ângulo, mais ou menos. Aqui você pode ver que ela está aparecendo muita parte de cima, e eu não quero que apareça tanta parte de cima, eu quero que apareça menos a parte de cima. Como fosse, vamos ver se a gente consegue encontrar uma naquele estilo aqui. Vamos ver essa aqui. Vou clicar com o botão direito, vou salvar esta imagem, e para você que utiliza o Canva gratuito, você vem no Photo, Photo Room, né? Para remover o fundo das imagens. Então, como eu já tenho o Canva Pro, certo? Eu vou utilizar aqui o Canva dentro, vai ser mais rápido, tá bom? Para a gente poder criar essa arte aqui. Mas para você que não tem, você pode utilizar o Photo Room. Beleza. Então, aqui coloquei a imagem, esse toquinho aí de madeira, que vai ser a nossa base para a gente colocar a nossa arte. Se houver necessidade, eu vou trocar essa madeira, porque eu queria uma assim, que ela fosse mais chapadinha aqui em cima. Só que eu quero buscar soluções utilizando o Canva gratuito, entendeu? Então, por isso que eu fiz isso aí. Vou pesquisar agora por hambúrguer, aqui no Google, aqui no Google não, aqui no Canva, na barra de elementos, vou vir em Fotos, e vou selecionar uma dessas imagens aqui que é gratuita, né? Então, eu vou clicar aqui nessa opção, por exemplo, e vou colocar ela aqui em cima, tá bom? Beleza. Até encaixou bem, né? Certinho. Só que agora a gente tem que pesquisar, agora aqui no Canva não vai ter, tá? Aqui é uma latinha de coca, não vai aparecer, tá? Aqui é o que eu quero, não vai aparecer aqui. Eu gosto já de pesquisar direto no Google, certo? Então, você vem aqui, latinha de coca, cola, PNG. Por que eu coloco PNG junto nas minhas pesquisas? Para que apareça uma imagem com fundo removido já. por exemplo, deixa eu ver se essa aqui é. Essa aqui, a princípio, não é, mas eu vou copiar a imagem, volto aqui, dou um CTRL V, ó, era. Era com fundo removido. Eu vou fazer um pouco diferente desta aqui, certo? Para você ver como que dá um outro visual se a gente modifica. Só se a gente modificar, pode ser a mesma arte, só que se a gente modificar uma latinha, modifica qual que é o tipo do hambúrguer, já dá uma diferença total aí na sua arte. Então, eu vou pesquisar aqui agora por sombra. Certo? Vou clicar aqui em fotos, elementos gráficos, e vou pesquisar por esta aqui. E vou diminuir um pouco o tamanho dela, vou vir aqui em posição, camadas, e vou deixá-la atrás da latinha, certo? Para que ela dê esse efeito aqui de sombra. Se eu quiser, eu posso duplicar e vou deixá-la um pouco mais para baixo também. Então, ele vai ficar assim, quanto maior a sombra aqui nesse caso, para a gente, melhor, tá? Vai dar um efeito mais interessante para a gente. E o próximo passo, ainda aqui buscando em sombras, nesse caso aqui, eu vou ter que utilizar uma aqui do Canva Pro, tá? Para a gente poder botar aqui embaixo, vai ser mais rápido. Eu até poderia te ensinar como que você consegue criar uma sombra, tá? utilizando outro programa. Só que como a gente está com um tempo mais curto aqui hoje, eu posso ensinar outra hora. Só, se você quer que eu ensine como que cria uma sombra, comenta aqui embaixo. Beleza. Vou colocar agora aqui, vou pesquisar por papel algado. E vou clicar em fotos ou elementos gráficos, certo? Que vai aparecer para você várias opções. Posso colocar essa opção aqui e vou clicar em posição e vou arrastar a camada lá para baixo, certo? Então, olha só, vou colocar aqui dentro, já ficou um efeito bem interessante, né? Agora, qual que é o próximo passo? Você vem aqui em texto, você vem em inserir um título e a gente vai escrever a palavra combo, certo? Escreve aí a palavra combo. E a gente vai arrastar aqui para cima. E agora, a gente vai colocar esta fonte aqui. Qual que é a fonte? Olha para você ver a diferença que dá uma fonte certa e uma fonte errada. Eu vou colocar aqui a mesma fonte, que é a fonte zoom, zoom rogue, certo? E vou pintar ela de branco. Deixa eu clicar aqui. Aí, é. Deixa eu ver. Aí, branco. E vou colocar ela lá para trás. Vem aqui em posição e arrasto ela para trás aqui dos meus elementos. Beleza. Agora, olha só a diferença que dá quando a gente coloca uma fonte que encaixa com o nicho que a gente está falando e quando a gente utiliza uma fonte que não tem nada a ver, tá? Ah, João, é porque ela está preta. Ela pode estar em qualquer cor. Não vai ficar bom porque não é uma fonte que tem a ver com esse nicho de alimentação, de fast food, tá? Não vai dar certo. Então, não adianta você querer colocar uma fonte errada na sua arte. Não vai ficar ruim. Não adianta, tá bom? Então, beleza. agora a gente vai colocar aqui inserir um título e a gente vai escrever a outra frase aqui em cima. Qual que é? A frase hambúrguer mais coca, tá? Eu vou só copiar aqui para ser mais rápido. Eu vou colocá-la toda maiúscula, toda letra maiúscula aqui para que você consiga ter uma visualização melhor, né? Eu prefiro, às vezes, colocar tudo maiúsculo que dá um... na arte assim ela fica melhor de ler, tá bom? Beleza. Vou colocar assim. Só que eu vou trocar essa fonte também. Eu não gosto de utilizar essa Open Sans e nem indico os meus alunos usarem a Open Sans, tá? Então, se você está vendo essa aula aqui também indico que você não usa. E agora eu vou pesquisar por outra. Qual que é a outra fonte que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar uma Poppins, a gente pode utilizar a Montserrat, a gente pode utilizar uma Sora, mas nesse caso eu vou utilizar aqui a Poppins Semibold, certo? Poppins Semibold e vou pintá-la de amarelo. Então, vou clicar aqui, vou puxar o amarelinho, deixa eu trazer pra cá, ó, já está com o amarelo, né? Olha lá que legal. Nossa arte já está dando, já está criando vida, né? A nossa arte aqui. Beleza. Uma outra coisa que eu esqueci era botar uma sombra também, uma sombrinha aqui, né? Embaixo da Coca, né? Que ficou um pouquinho voando, ó. Então, se a gente colocar aqui já vai dar uma base bem interessante. Alguém ficou curioso aqui, João, por que você não indica utilizar a fonte? Quem quer saber por que eu não utilizo a fonte? E agora eu vou fazer o seguinte, vou duplicar e vou colocar aqui, ó. Vou escrever entrega gratuita e vou vir aqui nesta opção do lado de efeitos de espaçamento, espaçamento entre linhas e vou diminuir. E aqui na fonte eu vou deixar a Poppins Bold, que ela é um pouco mais grossa, certo? E vou deixá-la aqui. Agora, vou colocar 29, que era o preço que eu tinha colocado lá na outra, né? Deixa eu verificar aqui. É, 29,90. Só que aqui eu vou colocar a outra fonte, que vai ser a Monte Serra. Vou colocá-la aqui. Ela vai encaixar melhor aqui pra gente o número dela é mais bonito, tá? Do que o número da Poppins. Então, vou trazer pra cá, vírgula 90. Botei em dois blocos de texto e vou deixar assim, ó. Entrega gratuita. E vou também puxar o R cifrão também. Eu gosto de utilizar também, tá? Esse aqui. R cifrão. Vou colocar ali mais centralizado e vou botar assim, ó. Por apenas dois pontos. Vou diminuir o tamanho e vou pintar ele de amarelo. Tudo de amarelo. Olha aí. Beleza, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vou selecionar tudo aqui e vou agrupar. Porque vai ficar mais fácil de a gente mexer e colocar as informações depois, ó. Fica mais fácil de a gente mexer tudo de uma vez só do que ficar selecionando um por um. É muito ruim. E vou pesquisar agora por alguns elementos pra gente poder colocar em volta como esses elementos aqui de cebola, né? Em rodelas que eu pesquisei. Cebola em rodelas PNG. Imagens. Vou colocar aqui PNG. Ó, já apareceu pra gente com umas opções. Vamos ver se a gente encontra aqui uma que seja gratuita mesmo. Copiar. Voltar. aqui não é, mas dá pra gente remover o fundo e vai ficar. Beleza. Removir aqui o fundo. Vamos ampliar. E agora eu vou duplicar e vou trazer pra cá também. Você pode ver que ela ficou ainda com um fundo um pouquinho, ainda meio, né, com fundo branco. Mas como a gente vai utilizar só de elemento aqui, não tem problema. Aqui eu vou aplicar um desfoque. Certo? Desfoque aqui tanto aqui quanto aqui também. Pra dar uma sensação de movimento na nossa arte. Agora o próximo passo é pegar essa arte aqui, esse bloquinho e poder também duplicar. Tá? Mas antes eu quero fazer uma pergunta pra você aqui, ó. O que que você tá achando dessa nossa semana de aulas gratuitas aí? Tá? Lembrando, não se esquece, já coloca na sua agenda, pega aí um papel, faz comigo aí, ó. Pega um papel, coloca lá assim, você vai escrever o seguinte. Amanhã, amanhã, aula 3 do João Couto. Você vai escrever isso aí no papel. Tá? E vai colar na sua geladeira. Aí quando você vê amanhã, você vai ver, meu Deus, eu tenho que assistir a aula do João, que no caso não vai ser amanhã, vai ser hoje, né, amanhã, né? Vai colocar lá 8 horas, né? 8 horas da manhã vai sair a nossa próxima aula. Se você fizer os exercícios das aulas 1, 2 e 3, na aula 4, que vai ser no domingo, eu vou revelar quem vai ser a pessoa que vai ganhar a minha mentoria TKF Digital por um ano totalmente de graça. Quem aqui quer ganhar a mentoria de graça? Comenta aqui embaixo, quero saber se você quer ganhar a mentoria de graça. Só que pra isso, você precisa fazer as aulas 1, 2 e 3, certo? E colocar lá dentro do grupo do Facebook, tá bom? Coloca lá dentro do grupo do Facebook pra que você consiga participar, pra você poder concorrer a essa vaga na mentoria, tá bom? Vai ser uma pessoa que vai ganhar, só que pra isso você precisa fazer os exercícios, né? Não posso fazer os exercícios por você. E não se esquece, amanhã, 8 horas da manhã, vai sair a nossa aula 3, tá bom? Beleza. Então, voltando aqui, agora a gente vai complementar as nossas outras informações, que é, eu coloquei ali, nosso WhatsApp, né? Então, eu vou colocar aqui, nosso WhatsApp, vou diminuir, vou deixar a fonte mais grossa. Se você não tem Facebook, eu recomendo que você crie um só pra entrar no grupo lá. Vale a pena, você não vai se arrepender. Tá bom? Show de bola. E agora, eu vou pesquisar aqui em elementos, vou pesquisar por ícone de telefone. E já vamos ver aqui em elementos gráficos, e já apareceu aqui essa opção pra gente, que ela é gratuita também, tá? E vou colocar aqui ela na opção amarelo, e vou deixar aqui em cima as fontes em branco, em branco, olha só. Então, vai encaixar certinho aqui a nossa arte. O que eu indico sempre pra você fazer? Agrupar, né? agrupa aí que vai ficar mais fácil de você mover os objetos. Muito mais fácil de você mover os objetos. Olha só que massa que ficou a nossa arte que a gente fez em segundos, né? Digamos, não em segundos, mas em minutinhos a gente fez uma arte novinha aqui, profissional, utilizando essas técnicas que eu mostrei pra você. Vou te mostrar uma outra técnica bem bacana que você consegue também executar aí na sua casa, e você vai ter várias alternativas diferentes de arte se você mudar apenas uma coisa. O que que é essa coisa? Você vai apagar esse fundo, você vai vir aqui em apps, você vai descer até encontrar a parte de fundo, certo? E aqui em fundo a gente vai ter várias opções de padrões geométricos. Então, olha só que legal. Em segundos você modifica e você consegue dar outra cara pra sua arte. A gente colocou um fundo preto que ele tem textura, a gente pode colocar esse fundo de madeira, olha aí, só que em alguns casos, no caso, né, você teria que colocar aí um quadrado na frente, aí você arrasta lá pra trás e deixa com um pouquinho de transparência, olha só, já encaixou, já deu outra cara pra nossa arte. Eu posso duplicar e continuar fazendo as mesmas coisas, olha só, já deu outra cara. Se eu pego e modifico mais uma vez e troco novamente, ele vai me dar outra cara, outra alternativa. Então, às vezes, na sua arte, você não precisa mudar tudo, você não precisa fazer uma rebelião aí na sua arte, você pode fazer isso que vai dar certo. E até aqui, nesse caso, a gente pode colocar um gradiente, colocar um gradiente central, colocar no meio mais claro e nas bordas mais escuro. Olha aí, vai dar um efeito de degradê radial à nossa arte. Já aplicamos o efeito aqui. Agora, eu quero que você comente aqui embaixo, o que você achou dessa aula de hoje? Comenta aí, olha aí, a gente fez essa arte, principalmente, depois a gente trocou os fundos utilizando aquela técnica de fundo do Canva e a gente teve esses resultados, esses outros resultados aqui, a partir de simples modificações, né? Muito incrível. Comenta aí o que você achou bacana. Muito top, né? Muito top. Agora, eu quero saber quem quer ver a arte que a gente vai fazer amanhã. Já vou dar um spoiler aqui e vou mostrar qual que é a arte que a gente vai aprender amanhã. Mas forte se tiver mais comentários. comenta aí que eu vou mostrar e já você não vai conseguir dormir hoje. A gente vai criar uma arte. Eu. Quem mais é? é Kelly, Maria, Kelly Mar, Wanda, Camila, Tatiane, Camila, curiosa? Quem mais está curiosa aí? Então, olha só. A gente vai aprender amanhã, deixa eu só ver o que a gente comentou, de ontem, estou ansioso pela aula de amanhã. Eu quero. Mostra. Show de bola. A gente vai criar essa arte aqui, que é parecida com o efeito que a gente fez na nossa aula de ontem. Olha só. porém, ela tem algumas peculiaridades, certo? Peculiaridades. A gente vai aprender a criar esse tipo de fonte aqui, que é um fonte com contorno completo, tá? E, além do mais, eu vou te ensinar como que você consegue, deixa eu clicar aqui que eu venho em downloads, para abrir. Como que você consegue aplicar um efeito que vai deixar a sua arte mais profissional. Essa aqui é uma arte sem efeito e essa aqui é uma arte com efeito, tá? Então, olha só. Parece sutil, né? É que pela tela do computador é meio difícil de você conseguir enxergar os detalhes. Mas você vai ver amanhã que eu vou te mostrar uma técnica, certo? De como que você consegue criar uma arte desse nível aqui utilizando o Canva gratuito. Aplicando essa técnica aqui que vai deixar uma iluminação mais interessante na sua arte e muito mais profissional. Deu para anotar? Beleza. Só que eu vou te mostrar qual que é esse site que eu indico somente para os alunos, tá? Você vai aprender aí também como que você consegue ter acesso. Então, é o seguinte, espero que você tenha gostado, curtido, tá? Para a nossa aula de amanhã que vai acontecer 8 horas da manhã. Já vai lá, marca no seu despertador, no seu relógio para que você consiga participar, esteja junto comigo para que você consiga fazer essa arte e também você vai ter amanhã uma oportunidade de aprender, aprender não, mas uma oportunidade para você descobrir como que você pode fazer parte da minha mentoria Tecaf Digital, certo? A minha mentoria que vai te levar do zero até você chegar num faturamento de 3 a 5 mil reais por mês. Então, amanhã, 8 horas da manhã, além de te mostrar essa arte aqui também, eu vou te mostrar um script de abordagem para você abordar os seus clientes e também vou te mostrar como que você cria essa arte e vou te mostrar também como que você pode entrar na minha mentoria Tecaf Digital que você vai ter o meu acompanhamento durante um ano inteiro. Você vai ter o meu número do WhatsApp para poder tirar dúvidas, você vai ter o meu número do WhatsApp para poder conversar comigo e para poder tirar todas as suas dúvidas, pegar na sua mão e te levar para o sucesso, tá bom? Então, é isso aí, espero que você tenha curtido, gostado, já coloca na sua agenda aí, 8 horas da manhã, amanhã, nossa terceira aula da semana da Independência com o Canva. E no domingo será a nossa quarta aula, que eu vou revelar quem vai ser os ganhadores dos prêmios e vai ter mais algumas novidades, tá bom? É isso aí, um abraço para você e nos vemos amanhã na nossa próxima aula.